O planejamento eficiente dos transportes é capaz de ajudar a minimizar o problema dos congestionamentos de uma cidade. Um projeto ousado pode ir ainda mais longe, mudar a face de uma metrópole. Inspirado pelo exemplo de planejamento urbano de Curitiba, o ex-prefeito de Bogotá, Henrique Penhalossa, comandou a transformação da capital colombiana. Começamos a fazer uma cidade menos para os carros e mais para as pessoas, não porque tenhamos algo contra os carros, mas sim porque, aritmeticamente, é impossível resolver o problema do transporte, levando em conta apenas o automóvel particular. Ao contrário de São Paulo e da cidade do México, Bogotá não tinha, até o final dos anos 90, ou qualquer outro sistema eficiente de transporte de massa. Para nós, era claro que a única solução, ainda que construindo uma ou duas linhas de metrô, era um excelente sistema de ônibus. Por isso, copiamos o sistema de Curitiba no Brasil. Mas era a primeira vez que se fazia numa cidade tão grande. A construção do Transmilênio começou em 2000 e já tem uma rede com 104 quilômetros. 1 milhão e 400 mil passageiros circulam por dia nesses ônibus. O Transmilênio transporta mais passageiros por quilômetro hora e num único sentido do que 90% dos metrôs do mundo a uma velocidade similar. E algo fascinante para um país em desenvolvimento. Quase um em cada cinco passageiros tem carro, mas prefere usar o Transmilênio porque ele é mais rápido. O Transmilênio é apenas uma das variáveis da equação do transporte em Bogotá. Por toda a cidade foram construídas largas calçadas e ciclovias. Hoje em Bogotá, para cada quatro pessoas que se locomovem de carro, uma se locomove em bicicleta. 4% da população se locomove em bicicleta. A rede de ciclovias é importante, eu diria 30% porque protege aos ciclistas e 70% porque é um símbolo que mostra que o cidadão de uma bicicleta de 30 dólares é igual àquele cidadão que tem um carro de 30 mil dólares. Hoje, Bogotá tem uma rede de ciclovias com 300 quilômetros de extensão integrada ao Transmilênio. O transporte é somente um meio para um modo de vida. Portanto, o que estamos realmente escolhendo é que tipo de vida queremos, que tipo de cidade queremos. E o que nós queremos é uma cidade para as pessoas onde haja mais integração, onde os cidadãos ricos e pobres sejam iguais nos espaços públicos, nos parques, nas calçadas, no transporte público. E como tudo relacionado à questão do transporte, as decisões são políticas e não técnicas. Não técnicas.